A história do Raniere História Parece uma carpa, né? Olha lá Brancona Hein, tá aí o Willer, a gente tá bem aqui, né? Que horas? Seu irmão? Não, o Willer. Tem que ir pra trás. Aí chegou uma loirona, bem no... Loira? Bem no canto dele. O peracu tá bem na beiradinha, né, seu Willer? O peracu vai comer ela, ó. Eu ia pular e comer ela, né? Ela olha pra cá e deu sorrisão. Nossa, beleza. É loira? É, não é bem? Loira? Eita porra lá, ó, os peixos lá. Deixa ela brigar, ó. Aí foi assim, ó, só rodear e pular, ó. E fez tudo por aqui. Ela fez tudo por aqui. Ela... Eu tô indo aí então. O Willer, o Willer falou assim, ó. Que ela viu o papo dele com o nosso irmão, que nós sai fora. Como que é? Que ela viu o papo mole com o nosso irmão, que nós sai fora. Beleza. Ela fez... Olha os dois lá, o... O Pardo, o Marcelo, o Thiago, o André de Modo, que acabou lá. Dois? Três? Dois. Tentando ir na André de Modo, sabe? Aí ela foi, subiu aqui. Chegou a pediu de que ela subissem. Ficou lá, coladinha. Nossa, que legal, hein? Tá. Aí ela começou a dar um mil indiretos. Mil indiretos. Tipo, nossa, que figa romântica aqui, né? Mas pra quem? Pra você ou pra ele que tava dando ideia? Pra nós dois, mas assim, mais pra mim. Mas eu sei, até que nem ela dá. Tão. Aí ela... Ainda bem que eu não tava aqui, hein? Que o quê? Vocês estão onde? A gente faz o quê aqui? Trabalhando e tal. Tá na casa uma vez ali. Então, só vocês... Ah, é. Só vocês dois sozinhos. É. Ela também tá sozinha no hotel. Ninguém tá aí de companhia comigo. Não sei o quê. Sozinha. Ninguém tá aí pra o quê? Ninguém tá de companhia comigo. Sozinha no hotel. Tá? Isso aí foi sozinha uma outra vez. Aí a gente começou a falar do Nélio, né? Aí ela tá fazendo um curso e indo embora no outro dia. Ela... Ah, eu não fui do Nélio. Ninguém tá comigo porque... Só de companhia, né? Cê sabe, né? E continuou. Uma tá da outra. Tá, ele sai em direto aqui, em direto lá. E veio dançar... E a gente fez final e tal. Aí o Ilya ficou lá e falou... Ilya só fez o olhar pro lado do cinema e ele vambora. Beleza, vambora então. Ó o peixão. Aí... Mas ela tava levantando. Ela veio e sentiu a gente. Tenta abraçar a gente também. Aí a Ilya falou... Quando cê tinha passado no médico, passa lá, tá? Tem que conversar mais e tal. É lá. Ah é? Cês nem tem no telefone, né? Ah... Cês nem tem no telefone, não sei o quê. Eu falei... Agora vai passar lá. Eu falei... Ah, mas passa lá. Beleza. Não tem telefone. Ó lá. Deu pra vir agora? Não tem telefone, né. Tchú 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 tchú. Vai. Vai, vai. Vivo, meu telefone, né. Te demanda. Coça que tu dê. Me tombeu des pagans. Dois mãnes à tris. Aite que t'as 조que o Kathy. É, mas passa a comer.